Se não acontecesse essa experiência de fraqueza, jamais iríamos perceber o carinho que Jesus vai demonstrar aqui nesse evangelho hoje ainda. Mas esse evangelho não é para contar a história de um rapazinho que viveu há dois mil anos atrás. Aqui é para acontecer a minha e a sua história. Hoje, esse menino encapetado sou eu e é você. É a criança que está dentro de nós ainda estragada e por isso o evangelho de amanhã vai dizer que nós precisamos ser uma criança curada, sarada. Então nós precisamos ter a humildade de professar essa fé, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vem e socorra a minha fé. Ele estava pedindo o Espírito Santo. Romanos 8 diz que o Espírito vem em socorro, em auxílio à nossa fraqueza.